Nesta sexta, em Paraíso Tropical. Estou tentando resolver tudo isso sozinho. Mas não pode, no meu grupo não pode. Tudo passa por mim. E você também nos representa. Mas eu não vim aqui pra livrar a sua cara. Eu vim porque as empresas ficam vulneráveis diante de uma acusação tão grave como essa. E eu quero tudo em pratos limpos. Fui claro. Paraíso Tropical. De segunda a sábado, a partir de 3 da tarde. E também 11h45 da noite. No Viva.